Item 5, processo 485, 51, 56, 2014 e 86. Reajustar o fernal de 2015 da Companhia Sul Paulista de Energia, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2015. Diretor Lator, doutor André Pepitonio. A Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 80 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de R$ 111 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CPFL Sul Paulista foram, em média, reposicionadas em menos 5,51%, sendo menos 3% referentes ao reposicionamento econômico e menos 2,35% referente aos financeiros. Isso foi, então, estabelecido pela Resolução Homologatória 1677-2014. E, por meio da Carta 87, de 19 de dezembro de 2014, a Companhia Sul Paulista encaminhou a ANEL proposta de reajuste anual de 18,45%, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, de 96, em que as distribuidoras devem fazer, então, encaminhar um cálculo para a ANEL no que trata de reajuste tarifário. Posteriormente, em 7 de janeiro de 2015, o pedido foi complementado e alterado pela Carta 25. O novo índice calculado pela distribuidora foi de 18,91% e a complementação decorreu do refinamento da previsão de compra de energia, do resultado da CVA e da sobrecontratação de energia. E, em 21 de janeiro de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica 17 de 2015, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2015 da CPFL sul-paulista. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório, tendo em vista já a manifestação da Procuradoria, passo à fundamentação. E o índice de reajuste tarifário, então, a ser aplicado às tarifas da CPFL sul-paulista, a partir de 3 de fevereiro de 2015, é de 24,88%. Ele é composto da seguinte forma, 30,24% correspondente ao cálculo econômico e menos 5,36% aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerar, então, os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da CPFL sul-paulista é de 28,38%, sendo de 33,71% para os consumidores da alta tensão e de 25,80% para os consumidores, então, da baixa tensão. E a diferença entre o reajuste médio calculado, que é de 24, e o efeito médio para o consumidor, que é de 28, deve-se à retirada de componentes financeiros do processo anterior, que perdura por apenas um ano, e o que representa 3,49%. Sobre os fatores considerados nesse reajuste, nós temos que o percentual médio de IRT econômico foi de 3,30% e 24, dos quais 29,75% dizem respeito à variação da parcela A e 0,68% à atualização da parcela B. Então, o IRT econômico é praticamente quase que na sua integralidade impactado por variações da parcela A, restando apenas a parcela B, que é a atividade do segmento de distribuição, 0,68%. E a tabela 2 apresenta os índices que conduzem a esse efeito médio. Então, no que diz respeito a encargos setoriais, nós temos um acréscimo de 14,66%, e ele é justificado em grande medida pelo que já foi tratado aqui nos reajustes relacionados pelo diretor Reive, que é no que diz respeito à CDE, na parcela da energia CR, ou seja, aquele valor que começa a ser pago em 2015 para amortizar o empréstimo de 17,8 bi feito pelas distribuidoras. Esses valores, de acordo com as regras, eles vão ser devolvidos nos próximos dois anos. A arrecadação começa por parte das distribuidoras já agora, em fevereiro de 2015, entretanto, ele será acumulado na conta CR, que é administrada pela CCE, e começará a ser devolvido aos bancos a partir de novembro de 2015. Então, até novembro, nós vamos fazer um colchão nessa conta, e esse valor aqui nessa concessionária impacta, por si só, 13,41%. Associado a isso, nós temos a parcela FIU, que tem um aumento de 2,62%, e a compra de energia, pesando, então, 12,28%. Isso faz com que a parcela A atinja o valor de 29,57%, a parcela B, 0,68%, então nós temos um IRT de 30,24%, e considerando os componentes financeiros, nós temos um total de menos 5,36%, o que conduz, então, ao IRT de 24,88%, com a retirada de 3,49%, que foi o financeiro do ano anterior, então ele perdura na tarifa apenas pelo período de 12 meses, nós alcançamos o IRT médio, a ser percebido pelo consumidor, de 28,38%. Bom, no que diz respeito à parcela A, nós temos que o valor dos encargos setoriais, o valor do encargo aumentou 176%, em comparação ao valor referente a 2014, que corresponde no acréscito tarifário de 14,66%, e desse encargo destaca-se, então, o que já foi mencionado em grande medida, é a cota anual da CDE Energia, da conta CR, que responde por 14,968,000, com efeito no reajuste de 13,41, que vai ser pago por todas as concessionárias de distribuição, que atendem aos consumidores finais do sistema interligado nacional, portanto, só a... hoje ainda a CEA, a Amazonas Energia, e as duas do estado de Roraima, Boa Vista, Energia e a SER, não fazem, não vão recolher esse pagamento, então, só quatro concessionárias estão isentas, por não estarem sendo integradas ao sistema interligado nacional ainda. A conta CR, ela tem o objetivo de cobrir as despesas encorridas pelas concessionárias de distribuição, relativas ao ano de 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo, foi, então, a origem lá do empréstimo. Nós temos, então, também a cota anual da CDE, que representou R$ 2.293.000, com efeito no reajuste de 0,63, seriam esses dois pontos mais relevantes. Nós temos aqui o custo da compra de energia, que é o outro item componente da Parcelar, além dos encargos, que sofreu uma variação de 28,27%, em relação ao processo anterior, e contribuiu para o aumento tarifário de 12,28%. E a principal razão, nós temos a variação do preço da energia de Itaipu, em decorrência do aumento da cotação do dólar e da nova tarifa de repasse de potência. E a tabela 3 demonstra essa variação. Então, se a gente faz uma análise no que diz respeito à montante de energia, nós estamos aqui com 5,5% de MWh a mais do que no processo anterior, isso, em grande medida, se deve ao crescimento do mercado distribuidor. E no que diz respeito ao preço, o que chama a atenção, então, é a variação de Itaipu, teve um aumento de 67,03%, o que era valorado a R$ 131,78, o MWh, passa a ser a R$ 220,11. E nós temos aqui também, nessa concessionária, a contratação no leilão de ajuste que foi realizado no último dia 15 de janeiro, e que está representado aqui, uma contratação de R$ 388,00 por MWh. Entretanto, o volume de MWh, de um total de 450 mil MWh, nós temos praticamente 14 mil MWh contratados nesse leilão, ele não chega a ter um peso tão relevante na quantidade de energia, ou seja, na matriz de aquisição de energia da empresa. Mas o mix, então, de energia da CPFL sul paulista, que era de R$ 107,79, passa agora para R$ 138,53. Acho que essas serão as principais ponderações da parcela A, no que diz respeito ao fio, a gente não teceu nenhum comentário, pelo fato de não ter nada relevante aqui, que merecesse ser apontado. E no que diz respeito agora à parcela B, então, o custo da parcela B representa 31,57% do custo da concessionária, e teve um incremento agora de R$ 0,68. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre fevereiro de 14 e janeiro de 15 do GPM, que foi de R$ 3,80, subtraída de um fator X de 2 e 11. E no cálculo do fator X, foram considerados, então, o componente PD e T. E, nesse processo tarifário, de acordo com as regras, vamos estabelecer o componente Q. E o componente Q, que é calculado, então, no reajuste, contemplando o desempenho relativo da distribuidora, ele foi negativo, foi de 0 a 64, em razão de uma melhoria da qualidade do serviço, é o estímulo econômico regulatório operando aqui no caso. E, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se, então, a variação do GPM de 3,80, subtraída do fator X de 2 e 11, resultando no fator de atualização da parcela B de 1,68. E o gráfico apresenta, então, a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora. Eu chamo a atenção para o gráfico 2, que apresenta a composição da receita com tributos. E aqui a gente pode observar que o custo de energia é a parcela mais onerosa aqui na distribuição de custos. Representa 35% da tarifa, a transmissão 6,6%, os encargos setoriais com 14,4%. Esses encargos que foram significativamente reduzidos no reajuste de 2014, em 2015 já começa a ter um valor percentual um pouco maior na composição, justamente pela devolução dos valores da conta CR do empréstimo. E a parcela que diz respeito à CPFL sul-paulista representa, então, 25,7%. Isso significa dizer que, cada consumidor da área de concessão da CPFL sul-paulista, ao pagar uma conta de R$ 100, o que é destinado, de fato, à empresa de distribuição é R$ 25,70. O restante é o que o diretor Tiago comentou no julgamento da cota da CDE, que a distribuidora funciona como a grande arrecadadora do setor elétrico e o restante, que vai da diferença entre os R$ 100, 25 e R$ 70, corre ao que permeia e irriga a demais cadeia do setor elétrico nacional, da geração, da transmissão e outros segmentos, tributos para o governo federal e para o governo estadual também. Sobre os componentes financeiros, os que vão ser recuperados nesse período tarifário, agora nos próximos 12 meses, nós temos a CVA, relativa ao encargo de serviço-sistema, encargo de energia de reserva, que representa um repasse de menos R$ 6,379 milhões, com efeito no atual reajuste negativo de R$ 4,98. O efeito negativo decorre da inclusão do cálculo dos valores do MAC, informados pela CCE. No mecanismo, são contabilizados os valores sob júdice. Nós temos o repasse de exposição no mercado de curto prazo, que se refere aos valores apurados a título de exposição em 2013, foi obtido com base em dados fornecidos pela CCE e representou, juntamente com o ajuste financeiro das operações no mercado de curto prazo, o repasse de menos R$ 612 mil, e não houve previsão de sobrecontratação considerada no processo anterior pela CDE. Nós temos também o repasse de custos de implantação do manual de controle patrimonial, representando o repasse de R$ 377 mil, R$ 384, com efeito no atual reajuste de 0,29%. Isso aqui foi para que a concessionária se adequasse às novas regras do manual de controle patrimonial. Então, todas as medidas envolvidas implicaram nesse montante, e isso deve ser repassado, então, para a empresa. E a tabela 4 consolida os valores do componente financeiro, Então, nós temos um total geral de R$ 6.863 mil. E o principal item, que nós já mencionamos, é a CVA, encargo setorial respondendo por R$ 5.400.000, e a CVA, energia comprada, respondendo por R$ 892 mil, e tem também a CVA da transmissão, que responde por R$ 1.636.000. E aqui, senhores diretores, fazendo uma comparação com a tarifa, que vem sendo praticada na empresa, no horizonte de 2007 a 2015, a SRE, em sua nota técnica 17, aponta que o efeito médio a ser percebido, então, é de 28,38%, e contribuiu para que a tarifa do residencial B1 da concessionária evoluísse nos últimos nove anos, em que nós tivemos uma variação do IGPM de 60,65%, e de um IPCA de 50,88% nesse período, de acordo com o gráfico abaixo. Então, acho que é importante que, mesmo considerando o índice de ajuste tarifário de 28,38%, que vem agora comparando tarifas de 14 para 15, a gente não pode perder o horizonte de 2007 a 2015. Isso nos permite uma análise mais abrangente da evolução tarifária. Ao se estabelecer a tarifa agora, mesmo após o reajuste, o B1 residencial vai alcançar o valor de R$ 380,74, que era, senhores diretores, aquele valor praticado em fevereiro de 2011. Então, posso dizer aqui que, mesmo após o aumento, a tarifa que o consumidor da CPFL sul-paulista vai pagar é aquela que era paga em 2011. E aqui eu lembro que, se a gente fizer uma análise do IGPM, de 2007 a 2015, o IGPM aumentou 60,65%. A tarifa em fevereiro de 2007 era praticamente R$ 350,00, e agora está indo para R$ 380,00. Ou seja, a variação, quando comparado com os índices inflacionários, a tarifa de energia elétrica é muito inferior. Sobre a questão da subvenção da CDE, então, aqueles descontos em que a Lei nº 12.839 retirou do mercado da concessionária e ratiou com o mercado do Brasil, devido à implementação da política pública. E nós temos que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL sul-paulista, em relação às competências de fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, será de R$ 648.073,53. E esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre 2014 e 2015. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005156-2014-1886, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL sul-paulista, de 24,88%. E essa tarifa vai vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2015 e conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 28% a 38%, sendo R$ 33,71 para alta tensão e R$ 25,80 para baixa tensão. Voto também por fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição, a tarifa de energia, por estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS e por aprovar os valores de previsão anual dos encargos do serviço-sistema e de energia reserva de R$ 3.312.398,42. E ainda por homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Sul-Paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 648 mil aproximadamente, e por homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da distribuidora, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição de R$ 71.203,00. E por fim, por homologar a cota mensal de CDE a energia destinada à quitação das operações de crédito da conta CR, no valor de R$ 1.247.395,18, e é justamente esse montante que contribui com o aumento de 13,41% do que está sendo deliberado. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL Sul-Paulista, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,38%, sendo de 33,71% para os consumidores conectados em alta tensão e 25,80% para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais deliberações propostas pelo diretor relator. Próximo item.